Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como fazer uma jardineira, uma floreira com caixa de feira. Eu sou Denise Garceroni, do Viver Junto. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz a jardineira usando caixa de feira aqui em casa. Esse não é um tutorial original da primeira vez que eu preparei essa jardineira, porque isso já faz aí... Três anos ou quatro anos, né? Que eu arrumei esse cantinho aqui de casa. E nessa época não tinha o canal, eu acabei não gravando, tem só algumas fotos. Então, agora, quando essas caixas elas ficaram meio feias, eu resolvi dar um tapa ali, dar um jeito. E acabei fazendo o tutorial aí pra vocês. Que não é diferente da forma original, tá? De quando essas caixas chegaram cruas aqui em casa. E eu preparei o processo, ele é o mesmo, que eu vou mostrar agora. Queria lembrar também que essas caixas que eu usei pra fazer a jardineira, elas são caixas bem rústicas, sabe? Caixa de feira mesmo. Comprado ali, direto de feirante. Elas têm até uma marca, né? Da barraca da feira, sei lá, do cara que usava essa caixa. Por que eu tô falando isso? Porque você pode encontrar aí no mercado caixas que elas são iguais às caixas de feira. Mas elas foram fabricadas pra serem usadas assim, pra fazer móvel, pra fazer coisas dentro de casa. Elas já vêm prontinhas, lixadas, a madeira toda bonitinha. Essa caixa que eu usei não, é rústica mesmo, caixa de feira de verdade, tá? E que não tinha problema, porque vai ficar aqui numa área que é externa. E tem tudo a ver com o visual, né? Que eu queria mostrar. Além disso, elas custam muito menos do que essas caixas que já são preparadas. Então, valeu muito a pena pra gente optar por usar essas caixas do que atrás aí dessas caixas fofinhas, bonitinhas e arrumadinhas. Porque não era essa a intenção. Mas dependendo da onde você vai usar, dependendo do seu projeto. Então, procura aí, porque tem caixas assim já prontas, já lixadinhas, prontas pra você até passar só um verniz e colocar pra uso. Vamos lá ver, então, como é que foi esse processo. A história aqui é a seguinte. Tem esse espaço que vocês estão vendo, que tinha uma floreira. Tá vendo? É uma marca na parede. Tinha uma floreira como essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mas acho que com o tempo deve ter dado infiltração na sala e tiraram. E aí ficou esse negócio feio aqui, ó, no chão, né? E aí eu fiquei pensando o que fazer nesse espaço, como é que eu ia colocar uma floreira. Pensei em floreira de madeira, né? Mas custava muito caro. E aí, então, veio a ideia de fazer de caixa de feira. E é isso que a gente vai arrumar agora. O produto que eu usei foi esse. O Betume da Judeia da Acrilex. Eu vou deixar o link aí embaixo, na descrição do vídeo, se você quiser comprar. Ele pode ser diluído em água rás. Mas eu optei por passar ele sem diluir. Quanto mais diluído, mais claro vai ficar essa aplicação. O Betume da Judeia é um mineral impregnado de Betume. Que é um tipo de asfalto natural. Ou seja, ele não é derivado de petróleo. Você pode usar o Betume pra impermeabilizar. E foi o que eu fiz, né? Como essas caixas vão ficar numa área externa. É interessante que elas sejam impermeabilizadas aí. Pra garantir na hora que bater chuva. Pra que elas tenham mais resistência. Eu não lixei as caixas antes. Porque não havia necessidade. Eu queria com esse aspecto mesmo. Como eu falei, bem rústico. Mas se você achar necessário, passa uma lixa. Dá grossa pra mais fina. Pra poder chegar ali no aspecto que você quer. O que é preciso fazer, de qualquer forma. É limpar bem a caixa. Independente se foi lixado ou não. Com um pano úmido. E esperar secar. Antes de você fazer a aplicação do Betume. Eu apliquei com um pincel. E aí fica a dica. A metade de uma caixinha de leite. Pra você ir fazendo a diluição e ir aplicando. Ah sim! E você vai passar o pincel sempre na direção dos veios da madeira. As caixas então agora elas estão terminadas. Passei o Betume por dentro e por fora. Já estão arrumadas no lugar. E agora falta só eu arrumar as plantas. Recolhi então aquelas plantas todas que estavam marromeno. Algumas delas já em vasos que estão muito pequenos. Pra poder transplantar pra vasos maiores. E dar uma adubada na terra. Pra elas poderem voltar lá. Da jardineira que eu arrumei. Isso aqui é o seguinte. Eu vou pegar a plantinha que está aqui nesse vaso. Que está pequeno. E passar pra esse aqui maior. A quantidade de terra que tem aqui não é suficiente. Então primeiro eu vou encher de terra preta. Terra boa aqui. O fundo desse vaso. Agora usando uma ferramenta pequenininha. Eu vou começar a soltar. Aqui pelas laterais. Essa terra que ela está bem socada. Pra depois poder passar. Pro vaso maior. Olha só a planta está solta. Já está aqui com toda a raiz nesse vaso. E agora com cuidado eu vou preencher de terra. Olha só o resultado. Tem mais ou menos uns dois meses que eu fiz todo esse processo com as plantas aqui. E olha como elas estão bonitas. Tem até uma que não faz parte aqui do mesmo tipo. Ela é esse gerânio pendente. Ela devia estar na outra floreira. O gerânio que eu usei aqui é o que não é pendente. O gerânio normal cresce pra cima. Mas olha só a folhagem como ficou bonita. Faz toda a diferença. A planta ter espaço pra crescer. E está bem nutrida. Está bem adubada. Aproveitar esse vídeo pra mostrar aqui essa área. Essa área meio triangular. Olha só como é que ela era quando a gente mudou pra cá. E aí eu fui tirando mudinhas dessa grama amendoim. Esse tipo de grama aqui. Que chama grama amendoim. Plantei nesse espaço. Tratei o solo. Plantei no espaço. E ficou bonito assim. Fiz esse caminhozinho. Porque não tem jeito. A gente não dá a volta na casa. Pra ir lá pros fundos. Então acabava passando por aí. Já deixei de pedrinha. E isso facilita também a manutenção aqui. Das plantas da floreira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você fizer aí. A sua floreira. Utilizando o caixote de feira. Usando essas dicas que eu dei aqui. Marque a gente lá no Instagram. Arroba viver junto. Que a gente vai lá dar uma olhada. Vai comentar. É bem legal saber quando a gente está podendo ajudar. E vocês com essas ideias. Se você curtiu o vídeo. Já deixa o dedo no seu joinha. Porque isso ajuda no crescimento do canal. Se ficar com qualquer dúvida. Coloca aí embaixo nos comentários. Que eu vou responder. E se ainda não se inscreveu no canal. Corre, se inscreve. Clica no sininho. Pra receber as notificações. E ficar por dentro de todas as novidades. Que a gente publicar por aqui. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Vem ver junto com a gente. Vem. 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 Vem.